Já que eu não posso te visitar Já que eu não posso te abraçar Eu oro por você Já que eu não posso apertar sua mão Sentir as batidas do seu coração Eu oro por você Amigo, conte comigo Nós vamos vencer o perigo Você vai ver Um novo amanhã vai chegar Nós vamos poder nos encontrar Para agradecer De casa eu oro por você Você ora por mim O barco está indo e o vento está ruim Mas quem está no barco é mais forte que o mar Nós vamos tomar Nós vamos tomar a vacina do sangue da cruz Que foi receitada por Cristo Jesus É somente Ele para nos salvar Para nos salvar O barco está indo e vai ficar Amém.